A Prefeitura de Campina Grande, por meio das Secretarias Municipais de Saúde e Educação, iniciou hoje uma ação de intensificação da campanha de vacinação contra a poliomielite nas creches e escolas municipais. A equipe da Rede Ita acompanhou tudo. A busca ativa por crianças para vacinação contra a poliomielite começou nesta segunda-feira nas creches e escolas municipais de Campina Grande. Mas a campanha já estava ativa e será encerrada no dia 14 de junho. Nós estamos fazendo essa busca ativa em escolas e creches com o objetivo de ampliar a oferta da vacinação contra a poliomielite. A campanha contra a poliomielite iniciou no dia 27 de maio e vai até o dia 14 de junho. Ao todo, 60 escolas e creches serão contempladas. devem se vacinar crianças de um ano até menores de cinco anos de idade. O público-alvo delas são as crianças menores de cinco anos de idade. Aí, operacionalmente, a campanha é dividida em duas indicações, que são para as crianças menores de um ano de idade, é indicado tomar a vacina contra a poliomielite conforme o calendário nacional de imunização de rotina. Ou seja, aos dois meses, a primeira dose, aos quatro meses, a segunda dose e aos seis meses, a terceira dose. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, Campina Grande tem 22.117 crianças aptas a se vacinarem contra a poliomielite. A meta é que 95% dessas crianças sejam vacinadas. A coordenadora de imunização de Campina Grande, Samira Luna, reforça a importância da vacina contra a poliomielite. Caso a criança menor de um ano esteja com atraso vacinal, vai complementar o esquema vacinal conforme a situação vacinal encontrada. Já para as crianças de um ano até quatro anos, onze meses e vinte e nove dias, essa vacina tem que ser dada mesmo que a criança esteja em dia, que é uma dose extra de campanha. Então, todas as crianças nessa faixa etária precisam comparecer a uma das nossas salas de vacina para ou atualizar a caderneta de vacinação contra a poliomielite ou receber a dose de campanha. Pois é. Boa, né?